Olá, meu nome é Stephanie Arias, eu sou profissional de educação física e eu vou te passar algumas sugestões de exercícios para você trabalhar como forma de aquecimento do treino de fortalecimento muscular do seu cliente. Esses exercícios serão exercícios de mobilidade que tem como objetivo diminuir a viscosidade, aumentar a produção de líquido sinovial e melhorar a amplitude articular dos movimentos durante um treino posterior. Então, a gente vai começar com um trabalho de mãos no chão e joelho no chão. Vamos começar com o movimento de mobilidade de coluna. Então, flexiona o tronco e estenda. Sempre que flexionar o tronco, peça para o seu cliente contrair o seu abdômen e tentar trabalhar a mobilidade das costelas também. As escápulas, elas se abrem, permitindo a flexão da coluna. Quando o seu cliente descer, ele vai sempre fazer a extensão da cervical e o fechamento das escápulas, a retração das escápulas. Flexão da coluna sem elevar os ombros nas orelhas, os ombros sempre encaixados, eles apenas se abrem. E quando acontece a extensão da coluna, as escápulas se fecham e o peito, abdômen, desce. Lembre-se de pedir para que aconteça o movimento das costelas, então, nesse momento, elas se fecham. E quando acontece a extensão da coluna, elas se abrem, permitindo o movimento de extensão. Ralo para cima, novamente, flexionando a coluna. E estenda novamente. A gente vai manter o alinhamento. Agora, o trabalho é para tronco e cintura estapular também. Então, vai acontecer a elevação do membro direito. O abdômen permanece contraído sem acontecer movimentação de quadril. Então, quadril estável. Eu volto e faço a mesma coisa para o outro lado. Mantendo o meu abdômen ativo e mantendo o meu quadril bem estável. Reveje os lados, direita e esquerda. Sempre solicitando que o braço se eleve o máximo possível, trabalhando bem a amplitude de movimento da cintura escapular. Além do movimento de coluna na torção. Mais uma vez cada lado. Agora que já aquecemos um pouco mais o tronco e a cintura escapular, a gente vai forçar um pouco mais. Solicitando que os antebraços fiquem apoiados no chão. O abdômen permanece ativo. Mas a gente vai fazer agora o movimento apenas para um dos lados. Mão direita na orelha. Mantenha o abdômen ativo e o quadril firme, permitindo a torção das vértebras torácicas, abrindo bem o peitoral. Volte e vá de novo. Lembre que o nosso objetivo é ganhar movimento. Então, é importante sempre forçar bem essas amplitudes. Aos poucos o movimento vai se tornando mais solto. E você pode solicitar que o cliente tente forçar um pouco mais. Mais uma vez. E faremos a mesma coisa para o outro lado. Quando o ombro estiver, quando os cotovelos estiverem para cima, tente forçar o máximo possível para trabalhar também alongamento de peitoral. E leve o tronco novamente. Coloque uma das pernas à frente. Manter as duas mãos no chão. Lançando o quadril para trás. Trabalhando alongamento de membro inferior. Trabalhando mobilidade de coluna e quadril. Flexione a frente. Lançando o quadril para frente. Trabalhando alongamento de ilussoas. Elevando os braços para cima. Trabalhando mobilidade de cintura escapular. Braços no chão. Emplinha atrás. Para frente. Cuidado para o cliente não fazer hiperextensão da coluna. Então, sempre abdômen ativo. Quadril alinhado. E aos poucos peça para ele ir ganhando movimento. Nós vamos trocar. Mesma posição. Do outro lado. Sente atrás. Lembre de solicitar que eleve a ponta do pé. Para um maior trabalho de alongamento. E sempre os movimentos de maneira mais lenta. Trabalhando bem a amplitude. De joelhos. Apoie os pés no chão. Entrando. Entrando. Numa posição de alongamento. Nesse momento pode ser que o cliente tenha encurtamento muscular mais excessivo. Então, pode existir flexão de joelhos. Não precisa ficar com os joelhos estendidos. Tente adaptar para a realidade do cliente. Procure trabalhar bastante a mobilidade de coluna, pedindo com que o peito se aproxime das coxas. Abaixe sempre a cervical, para não tensionar a região dos ombros. E peça para que ele estenda o máximo possível os joelhos, trabalhando bem alongamento de membro inferior. Na sequência, solicite flexão de joelhos, pedindo para que ele abaixe o máximo possível o seu quadril, mantendo bem os pés firmes no chão. E solicite extensão dos joelhos novamente. Flexão. Sempre tentando manter bem os pés no chão, os calcanhares também. E extensão. Flexão. E extensão. Só mais uma vez. Flexão. Em extensão. E extensão. Peça para que ele ande com as mãos. Até entrar numa posição de prancha. Peça para que ele desça o quadril, estendendo a coluna. E peça para que ele eleve o quadril, mantendo os joelhos no chão, flexionando o quadril e a coluna. Leve a mão na frente novamente. Cuidado para não exagerar no movimento. E respeite também a individualidade do cliente, ele não precisa subir tanto, ele pode fazer o movimento mais curto. Ele vai sentar. A perna direita flexionada atrás, a esquerda flexionada à frente. Dessa posição, nós vamos fazer a inclinação do tronco à frente, trabalhando mais mobilidade de quadril e um pouquinho de alongamento de glúteo. E ele vai rodar, transferindo as pernas para o outro lado. Caso ele não consiga levar as pernas à frente, peça para ele arrastar para o outro lado. Aos poucos, conforme for melhorando o grau de amplitude e coordenação motora, ele vai conseguir fazer as trocas sem arrastar no chão. Agora, nós vamos voltar para a posição de joelhos, os pés mais próximos e os joelhos mais afastados. Lance o quadril para trás e quadril para frente, trabalhando alongamento de adutores. Solicite para que ele forne-se bem o quadril contra o chão. E forne-se sempre o quadril bem em direção aos pés quando voltar. Para que ele consiga ir ganhando movimento ao longo de cada repetição. Só mais uma. Finalize com o quadril lá atrás, peça para que una bem os dois joelhos. Solte o corpo bem à frente, tente lançar os braços para trás, soltando bem a região dos ombros. E essa é uma sugestão de aquecimento e mobilidade articular para ser utilizada antes dos exercícios de fortalecimento. Espero que tenham gostado.